3, você vai! Oi, amor. Oi, amor. Tava só jogando. Tá indo de quê? Tô falando dos amigos. Deixa eu ver, me dá aqui. Eu não acredito, Will. De novo, mais uma vez, ela! De novo, eu tô cheia disso, Will. Chega, eu vou embora daqui. Eu vou embora, tô cansada, eu tô cansada. Você não precisa fazer isso. Eu vou embora daqui. Não, você vai. Vou estar tão longe de você. Não quero mais conversa. Não tem necessidade de fazer isso. Não quero conversa com você mais. Eu vou embora. Você não me merece. Jace Sempai Amor, eu não entendo isso Por que está mudando Meu coração não pode E suportar esses danos? Você vai ter que entender isso E suportar esses danos A culpa não foi minha De estragar os nossos planos Por que você mudou assim? Por que você mudou assim? Só você quem cuidou de mim O nosso amor tá chegando ao fim Eu estou mudando assim? Eu estou mudando sim Porque você não cuidou de mim Chega agora, eu quero o fim Amor, eu não entendo isso Por que está mudando Meu coração não pode Meu coração não pode Suportar esses danos Você vai ter que entender isso E suportar esses danos A culpa não foi minha De estragar os nossos planos Por que você mudou assim? Só você quem cuidou de mim Só você quem cuidou de mim O nosso amor tá chegando ao fim Eu estou mudando sim Eu estou mudando sim Porque você não cuidou de mim Chega agora, eu quero o fim Amor, eu não entendo isso Por que está mudando Meu coração não pode Suportar esses danos Você vai ter que entender isso Você vai ter que entender isso E suportar esses danos A culpa não foi minha De estragar os nossos planos Amor, eu não entendo isso Por que está mudando Por que meu coração não pode Suportar esses danos Amor, eu não entendo isso Eu estou mudando Eu estou mudando Eu estou mudando Porque o coração não pode Chega agora, eu quero o fim Eu estou mudando Porque o coração não pode Chega agora, eu quero esses danos Eu estou mudando 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 Vai! Olhou! Gravando! 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 Oi, amor! Tá indo de que? Que dá isso daqui! De novo, Will! Mais uma vez!